Acho que a minha vida não tem o menor sentido sem a minha família. Procuro estar sempre junto com eles. A gente se diverte entre a gente, isso que é o mais legal. E acho que um valor que está se perdendo tanto é rir, é chorar. No meio surge uma discussãozinha, né, que minha família também não é santa. Mas é a minha família. É eu olhar e reconhecer cada um ali e saber que eu sou um deles.